Isso daqui é Streamers Enfrentando o Boss Malenia, pela primeira vez no Idol Ring. E o perigo público. Ah, perigo público, sete meses daqui, assinado o Psyco, perigo público, é o Psyco. O perigo público é o Psyco? É o Psyco. Por quê? Porque ele é perigo público? Por que você mudou de nome Psyco? Por que você não é Psyco, na moral? Por que você mudou o nome Psyco? Ele nunca teve o nome Psyco aqui. Por que não Psyco? Ele teve sim já, antigamente o nome dele aqui era Psyco. Por que você fez o perigo público? O que? É a conta do meu irmão. Ah, tá. Ah, então você vai dar mais um sub aqui com a sua conta normal. Obrigado, são dois subs. Ah, então eu tô certo, Psyco. Ah, ele vai dar dois subs. Aqui eu tenho o Prime, não, você vai dar dois subs. Entendi, Psyco. Ah, que legal, obrigado. Então tá tudo certo, Psyco. O Psyco bateu 10 mil, né? Não, mas deixa eu tirar uma dúvida. Na moral, a gente teve alguma influência em você bater 10 mil inscritos? Ou eu tô ficando louco? Ou não tem nada a ver? E segue fazendo sucesso no nosso vídeo, mano. Sucesso, cara. Conquistando corações. Vários corações, diversos corações. Eu não sei, cara. O que que é? Eu não sei. De verdade, eu não sei se você já tinha 10 mil ou se eu tô ficando louco. Ganhei mais de mil inscritos por conta que apareci lá. Caralho, não, palmas. Sucesso. Só o sucesso. E o pessoal fala que o React não faz nada, né? Então. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver isso daqui. E o Mímico? Ixi, Dino, perdi. Eu não gostei dessa arena já, viu? Aqui são pessoas vendo... Tá. Entendi. Caraca, muita gente pra ver. Vamos só dar os créditos pra quem... Esse daqui... É o Yoda. O Yoda que fez a mesa giratória com fundo desfocado. Parabéns. O Yoda foi engraçado. Mano, o Yoda é muito engraçado, cara. Ele fez um cenário fodástico que girava. Pegou fogo, não é? O cenário que ele pegou fogo? Fogo? Atrás? Não tô sabendo disso, não. Não pegou fogo o cenário do Yoda? Não tô sabendo disso, não. Eu acho que foi, cara. Só que aí, a câmera dele é mega boa e desfoca o fundo. Ou seja, ele tinha um fundo giratório com tudo desfocado atrás. Nossa. Foi muito bom, ele é muito engraçado. Aí, o Kalango. O Alan. O Alan. O Alan, o Funky Black. O Alan, o Funky Black. Aqui, ó. Funky Black. Eu não sei falar. Temos aqui o... O Smurf. E esse eu não conheço, cara. E esse aquele dele eu não conheço. Esse eu não conheço. Susan, presenteou o Matheus. Olha aí, com o Samizão, tamo junto. Vamos lá. Fudeu, é o Nameless King. É a Árvore Sacuda. A Árvore Sacuda. Meu Deus. Eu tô ligado, Cris. Ô, Kalango. Tá muito fodido. Eu tô ligado que ela tem um braço podre. Porque eu não tenho nada no rapaz, né? Eu tô sempre. Pera aí. É ela. É ela? Quem é essa trouxa? Meu Deus, cara. Tá lindo, cara. Marmota, hein. Ah, não. Ela tá metade de marmota, metade de bela. É ela. Olha, eu tô com braços dela. Com o baralho que ela usou. Com a prótese. Espera só. Agora ela vai ficar marmota de vez. Vai virar o demônio. Já não gostei dela, não. Pô, eu não peguei um braço também? Ela tem um braço... Caralho, pior que... Eu tenho esse bagulho aí no meu inventário. Um braço... Meu Deus, é muita gente. Ah, eu tô tampando o Kalango. Não, que crime. Pronto. Só que a tela inteira sumiu por causa do Kalango. Mas vamos lá. É tanta expectativa. Oh, eu sou casado, viu? Eu sou casado. Não é à toa que é o boss mais comentado do jogo, não. O que é isso, cara? Espera aí, ela vai botar um braço contenhada? Eita, rapaziada. A parte inteira? Quer dizer, quem vai pegar a espada pra ela foi? Ah, o... Asterix ou Obelix, eu me lembrei isso, velho. Essa aqui é a Malena? Caralho, o tamanho desse braço, maluco! Desce, 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 desce... Ela vai ser muito irritada. Oh, esse jogo parece ser bom, né? Me dá essa espada aí, caralho! Cara, é muito legal, porque assim, ó... Elmos desse tipo são muito estilosos. Parece que o cara é muito high level, né? Mas a verdade é que a pessoa aqui não tá enxergando nada. É verdade. Tudo bem que ela é um ser de outro mundo que pegou um braço no chão e colocou, né? Então isso aqui vai ser o último problema que ela tem. Ela é tipo o Bruno. Eu vou pavar dela também depois. Sério, calma, a dela é boa, né? Nossa, não gostei dessa espada não. Ela vai me cortar pra quê? Caralho, acho que ela vai comer meu... O que é isso, caralho? Não conheceu a derrota? Pois vai conhecer agora, Mocreia. Calma aí. Nossa, eu já começo apoiando. Morreu. Ele já morreu. Não é possível. Ele já morreu. Vamos mandar aqui. Ah, eu fiquei com vontade de comer um... Cuidado, caralho, não. É, ô, como é o nome? Porvilho, pô. Eu não sei como é isso. Confundi o nome, confundi. Vamos lá. Meu Deus. Caralho, caralho, que é isso? Caraca. Nossa. Agora eu não sei se o Yoda... É Yoda? Como é? Ele é muito bom ou o Sucanonki é muito ruim? Agora eu não sei qual. Vixe, vixe, vixe. Caraca. Olha lá. Olha que bonito a movimentação. Ai, Lago. Não. Morreu. Morreu. Não. 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 Ele coringou, cara. Foi assim que nasceu... Ah, pra caralho. Caraca, todo mundo come. Todo mundo tá comendo. É obrigatório? Tá jogando no The Ring e dar uma mordidinha em alguma coisa? Caraca. Chate, a Malena vai me sabugar. É Yoda. Eu conheço demais, minha querida. Eu conheço quase 600 vezes. Yoda sem aceito, obrigado. E aí? O Alan tem uma vantagem que ele é mago. Ele atingiu ela e ataca de... É, ele ataca pedra nela, mano. Ele parece que tem um... Meio Gandalf, né? Parece. Bem... Ele é um type. Não! Eita, bagunça. Cara, minhas roladas são impressionantes. Quê? Ninguém nunca viu uma rola dessas. Que que foi isso, cara? Ele é uma cara do primeiro, pô. Nossa, mãe. É verdade, eu tenho duas. Você já viu uma dessa? Nunca vi. Ih, o Dunder é alto. Nossa, o cara conseguiu ir bem, mano. Ela recupera o HP, viu, Fala? Cada riso, ela recupera. Eita, olha aí, ah. O Ritain Mitsurugi vai ser o golpe de misericórdia. Puta que pariu. Ih, vai morrer. Ah, só porque... Só porque, só... Calma, cara. Deixa eu pegar o moveset dela. Essa é a espada que eu quero. Cara, o Funk Black Cat, eu era viciado em ver ele jogando Resident Evil. A gente tem que jogar Resident Evil, cara. Você nunca jogou. Tem que ser uma das coisas que a gente tem que jogar aqui é Resident Evil. Maratonar o Resident Evil. Todo mundo grita muito. Vai. A Lara vai gritar muito jogando Resident Evil. Itens! Exatamente. Ele é louco por item. Ele queria pegar todos os itens do jogo. Maluco. Ele parava tudo pra pegar item. Nossa. Muito bom. Wow. É agressiva. Tá bom. Existir o voo 4 muito bom. Tá homem. Já mostrou uma primazia técnica. Olha! Tá indo bem! Caraca! O que ele tá fazendo? O que ele fez, cara? Caraca! Nossa! Apurou! Usou o pódio. Caraca, mano! Vai morrer. Recuperou uma vida. Caraca! O funk é... Ele é bom! Tá bom, moça. Deixa eu me curar, ok? Nossa! Nossa! Não é possível, cara. Eita porra. Nossa! Aprendeu com a irmã? Eita porra! Eita porra! Não tem como, cara. Nossa, mas o funk foi bem pra caramba, hein? Cara, eu sei... Cara, assim, vendo a gente jogando Roblox... A gente não ia durar muito tempo. Não! Não ia durar muito tempo. A gente não consegue jogar Roblox! Mas tá difícil, cara. Eu não posso matar um gorila, velho. Você tem noção que o gorila tava treta da mina. O deulangua macaco no Roblox, mano. Cara, tá difícil. Não tem como. Mas tava difícil. Aprendeu com a irmã, hein? Eu vi esse ataque já. Até agora! Não, morri. Morri agora. Ela não toma stun, não, mano, da minha... O personagem do Alan ficou estiloso, né? Deixa eu tirar metade da vida dela pra você ver o que acontece. Ficou estiloso o personagem do Alan. Parece o Gandalf. Muito vibe do Gandalf. Cara, mas Mago é muito apelão. Sim. Mago é muito apelão. Ih, ela foge. Alan, você dormiu na play. Ela se curou quando ela me chutou? Ih, já era. Nossa, velho. Nossa, mano. Cara, você tá me enxergando que eu fiquei três horas correndo. Nossa, chat. Se eu chamar meus filhos, ela morre em insta. Será que a gente vai ter que colocar em multi-only? Pra os caras ficar querendo. Faz isso, faz isso. Ih, você viu? Não é só a gente que fica brava com o chat, não. Não, não. Espera aí. Me folha o mozinho. Calma, não tá com a porra. Ele ficou três horas. Pra passar? Meu Deus. Nossa, cara. Eu acho que agora dá pra ir pra essa tela aqui. É. Um por vez. Ela quando bate, ela se cura. Ih, vai morrer. Ela tem um sentimento diferente, né? Ela tem um sentimento diferente? Eu não posso apanhar, entendi. Eu não posso apanhar, entendi. Ah, ela rouba a vida assim, entendeu? Ah, eu não tinha notado isso não. Ó, ó. Quando ela acerta o golpe, ela recupera a vida dela, mano. Ah, eu não tinha notado. Então, pra você vencer dela, ela não pode dar dano. Sim. Realmente, porque senão ela... É difícil, hein, mano? Nossa, cara. É complicado? Caraca, velho. Miquela! A bicha se move agora. Era difícil colocar um boneco desse no Elden, rapaz? Não era difícil. Não era complicado colocar um rapaz mini no Elden, cara. Só um boneco que se move, faz uma briga massa. Demorou, velho. Obrigado, Elden Ring. O que que é isso, cara? Ô, legal, cara. Gostei desse vídeo. Legal, mano. Tenho capacidade de jogar esse jogo? Não tenho. Não tenho. Mas é legal ver os outros jogando. Não, legal, legal. Não, talvez seja divertido ver a gente jogando. A gente chegou lá e fez o quê? Em três horas? A gente só ia demorar umas trinta. A gente só ia demorar... Pelo menos ia ter live infinita. É. A live ia ser... Opa, um tempo aí de live que não para mais. Tá ligado? A live ia ser... Uou! Conteúdo para live a gente tem. A vantagem nossa é que a gente tem conteúdo infinito. Por exemplo, o Alanzó que termina um jogo em dez horas. E eu sei igual a live do céu, bicho. Ah, é? A live só termina quando terminar de matar. Acabou. Setenta e dois anos. Conheço. Conheço o caso do streamer que prometeu que só terminaria a live quando terminasse o jogo. Hoje em dia ele tem oitenta e sete anos. Tchau. Tchau. Tchau.